Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, eu levantei hoje num pique total, por quê? Hoje é quinta-feira, dia 19 de novembro, já estamos aí, hein, passando do mês de novembro, tá chegando aí o mês, né, pessoal, o mês natalino que o pessoal aí comemora, né, chegando o mês de dezembro aí, tá? E olha, nós já estamos findando o mês, o ano de 2020, pra iniciar o 2021, nada melhor do que cuidar da beleza, né, já que nós vamos passar pra 2021, vamos cuidar mais aí da nossa beleza, então eu vim fazer uma resenha de alguns produtinhos que eu comprei, tá, que eu compro, eu nunca faço assim resenha, mas eu tenho assim pouca coisa, por isso que eu não faço, mas hoje eu resolvi fazer. O primeiro que eu vou mostrar é o óleo de coco, ó, comprei esse óleo de coco, esse daqui é o original, viu, ele nem custa muito baratinho, acho que eu paguei R$29,90, tá? Eles falam que ele é assim, quase o original, então eu acho muito bom pra tá misturando no creme, fazendo uma ótima hidratação aí no cabelo, tá? Inclusive eu vou trazer umas receitinhas de hidratação aí pra vocês, vocês vão amar, tá? Eu fazia muita química pessoal no meu cabelo, na orgânica principalmente, mas agora eu resolvi dar um tempo, não vou fazer mais química no meu cabelo, vou assumir ele mesmo, tá? Vou assumir os cachos, o crespo, tá? Só vou cuidar, só vou hidratar e cuidar dele, então eu uso ó, o óleo de coco, que esse óleo de coco é uma maravilha, tá? Tá tratando aí do cabelo, tá bom? É, juntando aí com o creme aí, você faz uma ótima hidratação, tá bom? É isso aí. Então agora vamos pro corpo, gente, eu não tenho marca de creme pro corpo, pro corpo, para o corpo assim, eu vou na farmácia, eu compro algum creme, ó, inclusive eu gosto desse do Monange pro corpo, tá? Pra hidratar o corpo, porque ele é uma delícia, olha, eu amo esse creme da Monange, tá bom? Eu uso esse ó, já comprei, eu ganhei esse aqui, eu não comprei, eu ganhei esse creme aqui, ele é da Origem, tá? Origem corpo a corpo, tá bom, ó? Nasca, Nasca Origem, eu não sei se você já ouviu esse creme aí no mercado de vocês, na farmácia, porque até nos mercados vende, tá pessoal? Esses cremes maravilhosos, então esse aqui acho que foi de mercado, mas eu ganhei, tá? Eu ganhei da minha mãe esse daqui, tá? Faz um tempinho que ele tá acabando, esse aqui, ó, é aquele creme todo dia da Natura, olha, inclusive ele tá até acabando, pra vocês verem, porque eu uso ele demais, demais, ele é da Natura, tá? Eu sempre uso o creme também da Natura, sim, tá pessoal? Não tô fazendo propaganda, só tô fazendo uma resenha dos produtos que eu uso. Ah, e eu gosto também, ó, dessa colônia aqui, ó, essa colônia aqui, ó, Nativa Spa, tá? É da Boticário, tá? É água de colônia, pra você depois que toma um banho, passar essa água de colônia, pra você se refrescar e ficar cheirosinha aí. É um perfume mais suave, mais leve pro dia a dia, tá pessoal? Tá? É uma colônia pro dia a dia, porque o perfume mesmo, ele cheira mais, né? Ele é mais forte. Essa é uma colônia pra você tá se refrescando e ficando fresquinha aí o dia inteiro, tá? Ó, tá acabando também, porque eu uso, todo dia que eu tomo banho de manhã, eu passo ele. Agora vamos pro rosto, gente. Esse Renew aqui, eu sou casada com ele. Faz anos que eu uso esse Renew aqui para o rosto, tá? Ele é um protetor solar, antidade, que protege a área do olho, o rosto, eu uso ele no rosto inteiro, eu passo no pescoço, todo dia de manhã. Inclusive, esse daqui é outro que chegou pra mim. Eu compro de uma amiga minha que mora aqui, aonde eu moro, no meu distrito, no meu patrimônio Mairá, tá? Ela vende avão, eu compro dela, tá? Quando eu nem espero acabar, já estou encomendando esse Renew aqui, ó, tá vendo? Eu amo o Renew, tá? Amo. Então, ele é ótimo, tá? Eu, ixi, esse daqui eu garanto pra vocês, ele é um creme, ele é um protetor solar, antidade, ele também, além dele ser um protetor, ele tem várias misturas aí, ele, além dele proteger, ele também conserva, ele, né, ele é uma antidade, ele é assim, cuida do teu rosto aí, da tua face, pra evitar rugas, é pra deixar teu rosto mais, né, bonito, né? Olha aí, ó, Renew da Avon, tá, gente? O Avon vende esse Renew aqui, ó. Eu uso o fator 50, tá? Mas tem o 70, tá bom? Então, o 50 ainda tá, pra mim, tá valendo ainda, tá bom? Olha aí, ó, o Renew pro rosto, tá? Agora eu vou mostrar uns produtinhos que eu comprei da Mary Kay, tá? Eu nunca tive costume de comprar nada assim da Mary Kay, mas a gente conheceu uma amiga aí que ela tá vendendo uns produtos maravilhosos da Mary Kay, inclusive esse perfume, ó, é lançamento, tá? Da Mary Kay, ó, lançamento aí, não tô fazendo propaganda, é que eu comprei e resolvi fazer uma reseninha pra vocês. Olha aí, da Mary Kay esse perfume, deixa eu ver o nome dele, o nome dele é... Modern, Modern Charm, Modern Charm, é lançamento da Mary Kay, esse aqui, esse é perfume mesmo, gente, uma delícia, Inclusive, eu tô até com ele aqui, que eu já tomei banho e passei, tá? Olha que delícia, é o lançamento aí, ó, da Mary Kay, tá? Vocês podem procurar uma revendedora aí, uma revendedora aí da Mary Kay, que ela vai ter esse lançamento, tá? No auge, tá? Muito cheiroso, delicioso esse perfume aqui, viu? Ele é um perfume, viu? Um del perfume, tá? Perfume mesmo, olha aí, ó, que delícia. Agora nós vamos pra base, gente, eu não tinha costume de usar base, mas depois que eu comprei essa base também da Mary Kay, eu não parei mais. É anti-play, anti-play, ó, anti-play, olha aí pra vocês verem. Eu comprei o tom da minha pele, porque tem várias, tá? Aí você escolhe, testa o tom da tua pele, e essa foi a que deu certo com o tom da minha pele, tá? Eu amei, amei. Um pinguinho, tá? Ó, um pinguinho que você ponha. Inclusive, eu comprei essa esponjinha aqui, gente. Ela tá assim, mas ela é menor. Aí você vai debaixo da torneira, faz assim com ela, ó, molha várias vezes e espreme. Aí ela vai dar esse volume. A minha tá até úmida, porque eu acabei de usar lá no banheiro. Aí você vai pingar uns pinguinhos aqui, ó, e vai fazer assim no rosto, ó. Você não vai esfregar, você vai dando assim, ó, apalpando, ó. Apalpando assim, ó. Ó que gostoso, ó. Ó que delícia, ó. Vai apalpando, vem aqui, aí finaliza descendo no pescoço assim, ó. E dá esse resultado, porque eu já passei um pouquinho agora de manhã. Aí ela tem esse biquinho, vocês estão vendo que ela é a forma de uma gota d'água, ó. Ela tem esse biquinho aqui, ó. Esse biquinho aqui é pra você fechar o olho assim, ó, e fazer os cantinhos, os cantinhos que não dá pra pegar, ó. Ela trabalha nos cantinhos do olho, da área do olho, ó. Ó. Vocês estão vendo aí? Ótima essa esponjinha pra você estar aplicando base no seu rosto. Ótima. Eu não fico mais sem ela. Quando ela vem nova, toda vez que você vai fazer o uso, você tem que ir debaixo da torneira, molhar ela e dar umas apertadas assim, ó. Pra depois você fazer o uso dela com a base no seu rosto, tá? Ótima, deliciosa. Além dela passar a base, espalhar e ficar... Esse resultado aí, ó. Olha aí pra vocês, ó. Olha que resultado maravilhoso, ó. Ela ainda faz tipo uma massagem, que você vai apalpando ela assim, né? Você vai fazendo assim, ó. Ó, ó, que delícia. É isso aí. Essa base anti-ply da Mary Kay. Olha aí, gente. Que delícia. Aí você compra o tom da sua pele, tá? Que mais? Eu ganhei, né, como eu comprei esses produtinhos da Mary Kay, a minha amiga que vende me presenteou com esse porta-alco aqui, ó. Alco-gel, tá? É um vidrinho, olha só que legal pra você carregar e tá carregando dentro da bolsa. Ele não faz volume. É um tamanho ótimo pra você tá colocando dentro da bolsa e tá higienizando tuas mãos nos lugares que você vai aí, que você toca em alguma coisa. Então é ótimo pra carregar dentro da bolsa. Ela me presenteou com esse vidrinho aqui, ó, de álcool gel. Já veio até com álcool gel. Olha que maravilha, tá? Ah, e eu comprei também dessa vez esse lápis, vou mostrar aqui pra vocês, da Mary Kay também, tá? Gente, esse produto aqui, esse daqui é tudo da Mary Kay que eu mostrei pra vocês. A base, a esponjinha eu comprei da Mary Kay, tá? E esse aqui, ó, é um lápis, tá? Um lápis pra você preencher as falhas das suas sobrancelhas, tá? Aí, como a minha não é bem cheinha, ela não é bem cheia, o que que eu faço? Eu apontei ele, olha, apontei ele. Aí a gente faz assim, ó, a gente vai preenchendo assim, ó, as falhas, tá? As falhas que tem na sua sobrancelha. Você vai fazendo os isquinhos e depois que você passou esse lápis maravilhoso pra preencher aí a falha da sua sobrancelha, o que que você faz? Você vem com esse pincelzinho, ó, ele tem essa escovinha pra pentear os cilos e as sobrancelhas também, ó, ó. Vai fazendo assim, né, ó, ó. E na outra pronta, ele tem um tipo um pincelzinho, ó, esse tá dando pra vocês verem aí, esse pincelzinho. Aí você vai fazer assim, ó, também, ó, pentear, ó. Não é uma maravilha? Olha aí, ó, numa ponta você também penteia os cilos, né, ó. Você faz assim com os cilos. Olha que maravilha, tá? Aí eu comprei também esse conjuntinho, tá? Que vem dentro dessa bolsinha aqui, ó, maravilhoso. Tá? Tudo da Mary Kay. E como eu comprei os produtinhos, claro que elas me deram esse brinde do vidrinho, né, com álcool gel pra gente tá aí higienizando as mãos aonde a gente for. Super prático, não dá volume nenhum dentro da bolsa, tá? Olha aí que maravilha, ó. Tá vendo aí? E ganhei também, gente, essa máscara, é uma máscara, tá? É tipo uma máscara pra você tá fazendo aí de argilha rosa pra cuidar do teu rosto, da tua face aí. Então, essa aqui, ela deu também presente ou eu e outra amiga, né, no trabalho, com essa máscara de argilha rosa. Como que você usa essa máscara? Você vai lavar seu rosto bem lavadinho com o sabonete que você tem aí, dove, aquele sabonete em líquido que é próprio pro rosto, tá bom? E vai pegar, enxugar suavemente. Vai aplicar essa máscara que tá aqui no rosto inteiro, tá? Só não aplica na área da boca e na área do olho, tá? Mas no restante você pode aplicar inteiro, menos a área da boca e a área dos olhos, tá bom? Aí você vai aplicar essa máscara, vai deixar agir por alguns minutos e depois vai estar retirando ela, tá? Vai lavar ela, o rosto bem lavadinho, com cuidado. E depois vai secar e hidratar com o teu creme aí, hidratante facial da tua preferência que você já faz uso. E você vai ver o resultado que fica, a pele fica que nem uma pele de pesco, aveludada, macia, tá gente? Não usei a minha ainda, mas eu tenho a minha amiga que usou e ela disse que ficou ótima a pele, que a pele fica deliciosa, macia, que nem pele de bebê, que nem pele de pesco. E vocês sabem, a gente que já tá aí com os 40, que nem eu, tô com 49 anos, a gente já tem que tá cuidando da pele desde os 25 anos, né gente? A gente tem que tá aí tendo cuidado. Eu nunca fui de usar batom, nem brinco, nem nada, porque eu sou evangélica, mas creme pra hidratar, protetor solar, eu sempre fui vaidosa nessa parte, tá? Perfume, colônia, o doce, eu sempre gostei, tá gente? Então é isso aí, ó. Fica aí a dica, se você tem uma vendedora aí de produtos Mary Kay aí na tua cidade, ó, fala pra ela te presentear, ó, que essas máscaras de argilha, que esse vidrinho tá de álcool em gel, ó, que legal, tá bom? A nossa aqui faz isso, a gente compra os produtos e ela também sempre tá dando aí um agradinho pra gente, presenteando a gente aí com essas coisinhas deliciosas que a mulher gosta, né gente? A gente gosta de se cuidar mesmo, a mulher sempre gosta de se cuidar. Então é isso aí o nosso vídeo de hoje. Desde já eu peço pra quem curte esse tipo de vídeo e gosta, deixa seu joinha, seu like, comente aí o que vocês acharam desses produtinhos que eu mostrei aí pra vocês nessa manhã de quinta. Deixa seu comentário, compartilha, viu, com as outras amigas aí, quem sabe elas também é uma dessas igual nós que usa produto da Mary Kay, que usa outros produtos, tá gente? Eu não tenho marca, vocês viram aqui que eu mostrei vários produtos de outras marcas, da Natura, da Boticário. Eu sou assim, eu não tenho aquela marca pra mim que tá comprando só daquela marca. Eu vou lá comprar, se eu gostar, se for um perfume da Natura que eu gostar do cheiro eu compro, se for da Boticário que eu gostar eu compro um creme, um perfume, eu não escolho marca, tá? Por isso que eu não tô fazendo propaganda específica de uma marca só. Só falei mais da Mary Kay, por quê? Porque eu comprei mais itens da Mary Kay dessa vez, tá bom? E é isso aí, um beijo grande, que vocês tenham uma ótima quinta. Deus abençoe, fui!